Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Frota Update. Hoje, 15 de janeiro de 2024, teremos Star Trek, Star Wars, Top Gun e vários e vários e vários filmes prometidos. Fica por aí. É isso aí, galera. Mais uma semana mais notícias. Capitão Fernando, Almirante Navarro aqui. E, como sempre, comentar essa loucura que foi a semana passada. É muito filme anunciado? É muito filme. Se sair metade do que foi anunciado, o Jornada nas Estrelas vai encher de filme. Não sai metade dos filmes que foram anunciados na semana passada, não é só de Star Trek. Então vamos lá. Falando de Star Trek, parece que tem mesmo um filme. Pelo menos temos diretor, temos escritor confirmado. Para filme de Star Trek, parece também que é Kelvin Timeline. Foi o diretor Toby Haynes e o escritor Seth Graeme Smith. Então isso existe. Existe. Bem, olha, gente. Saiu aí o anúncio, né? A Variety confirmou, o Trek Movie e tal. Confirmaram que a Paramount está trabalhando aí na produção, certo? De um filme. E a produção é em paralelo. Porque não pararam a produção de Star Trek 4, Kelvin Timeline. Não, Star Trek 4, eu estou apostando que vai ser o melhor filme de Star Trek de todos os tempos. Porque eles nunca pararam a produção. Em oito anos. Em oito anos. Então oito anos preparando Star Trek 4, não tem como dar errado. Então eu tenho certeza, Star Trek 4 é a minha aposta, da Kelvin Timeline, o melhor filme de todos os tempos. Vai bater tudo. Mas você sabe o que é interessante? Nunca tivemos um hiato tão grande entre filmes de Star Trek. Desde o filme de 79 até hoje. Como assim? Desde o último filme, que foi o de 2016. Até agora são oito anos vai dar esse ano. E não vai sair esse ano. Então é o maior hiato. Nem entre o final da nova geração e o renascimento da era J.J. Kurtzman, tivemos um hiato tão grande de filme. Agora, o que não bate é a lógica, né? Esse filme anunciado pelo Toby Haynes. Toby Haynes. Ele estará anos antes da Kelvin Timeline. É, ele falou décadas antes do filme de 2009. É, exato. Ok que o filme de 2009, ele começa em 2033, mas a maior parte da ação é em 2258. Em 2233, que é quando nasce o Capitão Kierke, em 2258, quando dá todo o ataque do Nero. Então eu não sei em que ponto que eles estão falando, mas sabe o que eu acho, de verdade? Eles querem fazer filme da Kelvin Timeline, mas eles não querem pagar os atores. Então o que eu faço? Vai pro passado. Jogo pro passado da Kelvin Timeline. Nova, provavelmente não vai ter Enterprise, tá? Mas ao mesmo tempo é Kelvin Timeline, pô. É Kelvin Timeline. Então aquele filme 4, nós vamos ter dois filmes na Kelvin Timeline. Esse filme maravilhoso, prometido, já com diretor e escritor, e um filme 4. Gente, vocês sabem que é ironia, né, meu? Filme 4, puta, vai demorar mais tempo. Olha, eu acho que às vezes... Não, eu acho que o filme... Algum filme eles estão fazendo pra aniversário do Star Trek de 60 anos. Sessão 31. Algum final. Esse filme não vai ser... Esse filme não é pra aniversário do Star Trek de 60 anos. Você acha que não? Esse é um filme pro Paramount Plus. Ele vai filmar agora. Se duvidar, é... O filme da Sessão 31 é um episódio de uma hora e meia de Star Trek. Eles vão filmar esse ano pra ano que vem no ar. E pra não perder o contrato com a Michelle Yoke, que provavelmente tem um contrato de tempo. E ó, só pra colocar uma coisa. Eles não tem mais Star Trek Picard. Prodigy é uma incógnita, certo? Discovery acabou, acaba agora, certo? Tá acabando os produtos que eles tinham pra colocar. Tá acabando. Eles precisam de coisa. Esse ano, esse ano deve sair a provavelmente quinta temporada... Não, esse ano não sai a Academia. Eles não tem tempo. Nem começaram a filmar. Mas ó, quinta temporada de Lower Decks. Segunda temporada de Project, quinta temporada de Discovery. É isso que vamos ter esse ano de Star Trek. O que sobrou pro ano que vem? Academia? É. Então, precisa de mais alguma coisa. O filme da Joe Joe, eles precisam de conteúdo. Eles precisam de conteúdo de Star Trek. E provavelmente esse filme é anunciado pelo Tobey Haines. Eu aposto nesse filme. O filme do Tobey Haines tudo indica que é cinema. Aliás, Tobey Haines dirigiu vários episódios do Doctor Who. Episódios muito bons do Doctor Who. Dirigiu... Foi um dos por trás da série Andor de Star Wars. Que é uma série muito boa. Ele dirigiu aquele episódio que zoa Star Trek em Black Mirror. Certo? Que é muito legal. Ah, foi Black Mirror. Esse nome do episódio é fantástico esse episódio. O episódio é super legal. Então, sinceramente, a única coisa que me anima em tudo isso que você tá falando é o nome desse cara. É o que eu falei. É o nome desse cara. É a única coisa que vai sair de verdade. Vai sair pro aniversário. Não sei se sai. Não sei se sai. Você acha que não? Mas eu ainda acho que é um teste de águas. Porque se esse filme der certo e fizer dinheiro, eles decidem... Tá bom, vai. Vamos pagar o Chris Pine, a Zoe Saldana, o Simon Peggy. Vamos fazer essa merda desse filme. Se eles verem que tem dinheiro aí. Por que um senhor de 80 anos tá fazendo tanto lobby pra mais um filme da nova geração? Porque o Picard quer mais um filme? Bem, olha... O Patrick tá... É, gente... É, carreira sólida... Mas vamos lá. Primeira coisa. Não existe nenhum filme de Picard confirmado. Lógico. E a confirmação desse filme do Toby Haines é a confirmação que não existe nenhum filme de Picard confirmado. Quer dizer, um dia, vai, segunda-feira, o Patrick dá uma entrevista falando... Que eles têm um script pro filme de Picard. Dois dias depois, a Paramount confirma um filme na Kelvin Timeline com o Toby Haines dirigindo. Se fosse... Você entende o que eu quero dizer? Mas veja bem, o cara fala o que ele quiser, meu. O Patrick Stewart tem poder suficiente de falar o que ele quer. É igual o Shatner. O Shatner fala, eu tenho um roteiro pra Star Trek. E aí? Tudo bem. Até eu, se a gente cria um roteiro. A gente cria um roteiro. É até interessante. O Shatner tinha uma ideia pra, depois do Generations, trazer o Kirk de volta tal que o Rick Berman falou, aham, não. Tá? Não, ok. Fica falando sozinho aí. E falando nisso, continua a briga dele, né, com a Paramount? Sim, mas só pra continuar aqui. O Picard, o Patrick, tá fazendo um lobby pra esse filme da nova geração há muito tempo. Talvez ele se divertiu demais com os amigos. Talvez, ele falou que o final da nova geração não era o que ele queria, final da nova geração. Final de Picard. Final de Picard, né? Não era. Que o final ele queria que fosse ele voltando pra fazenda, encontrando cachorro. Isso tá nas entrevistas e tal e coisa. Que era esse o final que ele queria. E ele falou que eles tentaram filmar, mas o Terry enganou ele. Porque o Terry fez o final que ele queria, que ele ia jogando pôquer. Porque a verdade é que a série se chama Star Trek Picard. O Picard queria fechar o arco que começou na primeira temporada de Picard. E o Terry queria fechar a nova geração. São coisas completamente diferentes. Tudo bem? É. O Terry fez uma temporada de nova geração e escreveu o Picard na frente. Foi isso que ele fez e não é o que o Patrick queria, tá? Ele aceitou e tal, pegou, mas ele quer fazer um filme de Star Trek Picard. Esse não vai sair. Eu acho, olha... Tanto Star Trek Picard quanto Star Trek Legacy, que seria o óbvio... E olha, eu não quero Star Trek Picard não, tá? Eu não quero nenhum filme de Star Trek Picard. Fechou, graças a Deus, fechou bem. Nunca mais me bota a mão nesse vestido. Mas se você é o cara que põe dinheiro na franquia... Se eu sou o cara que põe dinheiro na franquia... Eu sou o cara que põe dinheiro na franquia. Eu quero o filme do Picard. Eu quero. E eu quero o Legacy como série. Acabou resolvido o problema. Se eu sou o cara do dinheiro, sim. Eu, como fã, até quero o Legacy. Se o Terry matá-las... Estiver no comando. Se alguém colocar Kiva Guzman, Michael Chabon... Não, não põe nada desses caras. Michelle Paradise... Não, não. Essas pessoas deviam ser presas, tá? Tudo bem? Mas a questão aqui é que... Se for do Terry... Mas você acha que devia ser preso mesmo? Devia, devia ser preso. Devia você colocar uma algema... Uma algema mesmo. E toda vez que eles falarem... Tenho uma ideia pra estar... Levar, sabe? Um choquezinho. Mas eles deveriam ficar na mesma cela? O Alex Kurtzman deveria ficar junto. Não, porque eles podem tentar conversar e produzir alguma coisa ali. Eles têm que ficar em separação. Isolamento mesmo. Isolamento, sabe? Sabe aqueles filmes futuristas que têm uma coleira e toda vez falam besteira? Sabe? Devia. É o que deveria... Toda vez que esses caras falam... Toda turma. Tem uma ideia de Star Trek. Sabe? É isso que deveria acontecer com eles, tá? Eu gostei, eu gostei. Mas voltando... Voltando. Desculpa, pessoal. Só cortei porque eu tava curioso. É, voltando. Depois eles falam... Aí vai vir aquele comentário. O comentário de vocês é muito bom, mas o Fernando se descontrolou. Continuando, pessoal. Vai, voltando. Vai. Voltando. Fecha até o raciocínio. Ok. Beleza. Não vai acontecer nada disso. Se Legacy fosse acontecer... Eles perderam o timing de Legacy. Gente, acabou. Acabou de ganhar. O Terry Matalas ganhou o Astra, né? O que é o Astra mesmo? Ele ganhou o Astra. Peraí, é o Hollywood Creator Alliance. É, que é um prêmio lá, certo? É um prêmio. Tá? É um prêmio aí. Tudo bem, não é o mais famoso. Não é o Emmy, não é o Globo de Ouro, mas é um prêmio. Mas é, pô. Olha que bonito, ó. Hollywood Creator Alliance tem o prêmio Astra. Parabéns, né? O Terry ganhou o prêmio Astra por escritor. É, escritor. E a Jerry ganhou o prêmio... Como atriz coadjuvante. Como atriz coadjuvante. Seria o showrunner e a atriz principal de Star Trek Legacy. É. É o tempo. Se eles não falaram, olha, vai ter Star Trek Legacy lá atrás, quando tava todo mundo rápido picado, agora que a tua atriz principal e o teu showrunner ganharam um prêmio e você não anuncia, é porque não vai anunciar. Não, mas a série da Atili vai ficar no lugar. A série da Atili. Você vai aprender a como ser um cara da frota estelar comandado pela Atili. Isso não é empolgante pra você? Nenhum pouco. Você não ia participar da... Você vai lá na academia, tua professora é a Atili, porra, é legal. Você entendeu? Não é o Kirk que vai dar aula pra você, não é o Picard. É a Atili. Você vai sair bem formado. Depois eu perco o controle, grito, xingo, aí vai vir o controle. E o Fernando se perde. Tudo bem, gente. Você só tá querendo mostrar que a próxima série vai ser essa porcaria do caramba. Já que você falou do Kirk, já que estamos falando do Kirk, a briga eterna de Twitter entre William Shatner, Paramount, Secret Hideout e CBS continua. É, mas isso é normal. Eles ficam trocando farpas direto. Na verdade. Na boa, cara. Começou com um tweet muito simples de uma pessoa perguntando pro Shatner se íamos ver o Kirk de novo. E o que ele fez? Ele pegou aquele último banner de Star Trek que tem a cara de todo mundo menos dele e falou, isso responde pra você? Se existe qualquer interesse no Kirk dele? É, foi isso. E aí a coisa meio que vira uma bola de neve, né? Mas você vê como é que é o negócio, né? Você já ouviu falar de convenções de Star Trek nos Estados Unidos e já ouviu falar de convenções dentro de passeios de barco pro Alasca com os atores de Star Trek? É um sonho que eu tinha. Eu queria ir pro Alasca. Eu via passeio de barco. Para, deixa eu acabar meu raciocínio. É muito caro, é muito caro. Então, veja. Tem isso, viu? Se você é fã de Star Trek, você pode ir com os atores pro Alasca. É uma coisa que eu nunca fiz e gostaria de fazer. Agora, nosso querido Bill Shatner, junto com vários astronautas, que ele ficou amigo, criou um roteiro de viagem de navio com convenção, com palestra, com ele e os astronautas pra Antártida. Tá? Não é legal? Então, o Shatner não precisa nem de mais ninguém do lado dele. Ele sozinho criou o roteiro da viagem dele. Então, se você quiser, tá lá. Pode procurar no William Shatner. Vai lá, William Shatner, no Instagram. Você se inscreve e participa da viagem. O Bill é fantástico. Ele é o máximo, né? Ele fala, não preciso de vocês. Eu faço a minha. Tá aí um puto que sabe ganhar dinheiro. Ele a vida inteira soube ganhar dinheiro. Ele sempre soube ganhar dinheiro. Ele nunca teve preguiça de trabalhar. Não, não. Ele nunca se sentiu aposentado com 92, vai fazer 93 agora. 93 em março agora. É, vai fazer 93, cara. E ele montando Cruzeiro. Mas eu vou te falar uma coisa. Vendo entrevistas, o Bill com 93 encara mais um filme do que o Patrick com 80. O Patrick tá bem mais gaga que o Bill. Não, muito, muito. Gente, eu amo o Patrick, eu amo o Bill, mas você vê nas entrevistas. Você vê. O Schatner sempre foi rápido, né? Deus é bondoso com o Schatner, porque ele mantém a razão, ele mantém o equilíbrio. Ele é um cara top, meu. É por isso que eu vejo que o segredo pra viver longo é apertar o F. Porque ele apertou o F na vida dele há muito tempo. E ter planos, né? O cara sempre tem plano, plano, plano. Ele tá sempre ativo. O cara que aceita com 92 anos ir pro espaço, entrar na estratosfera e descer, cara, como é que pode? Eu ia ter medo até de sair de casa, meu. Pois, nós vamos sair do Schatner e ir para o seu favorito que saiu a sinopse do primeiro episódio da quinta temporada de Star Trek Discovery. Eu li. Você viu? Então conta pra gente o que vai acontecer. Bem, nós teremos um segredo do passado. Um segredo do passado, um poder do passado. Um poder. Na verdade, eles citaram um poder do passado de 800 a 900 anos no passado. Isso acaba caindo na época do Kirk ou do Picard. Ou a série clássica ou a nova geração. Então é um segredo desse período, tá? Um poder. Eu fiquei pensando se eram os anéis do poder. Os anéis do poder, perfeito, né? Eu fiquei pensando se eram as joias do infinito, porque tem tudo a ver com esse período, né? E é uma ideia super nova, né? Procurar algo que lhe dê poder. E, óbvio, quem vai caçar essa estrutura que dá poder é a nossa caçadora, né? Nossa Indiana Jones espacial. Nossa Indiana Jones espacial. Michael Burnham. Então, olha que criativo. E outra, eles encontraram isso numa nave Romulana. Sinopse é que... Fala aí a sinopse, pô. Você falou, tem se a sonalista. A sinopse é que a Capitão Burnham é mandada pra buscar um artefato que tá numa nave Romulana de 800 anos, certo? E quando ela chega lá, o artefato foi roubado. Então, vai começar uma perseguição pela galáxia. Mas você tá omitindo poder. O artefato fornece poder. Então, o artefato tá numa nave da época da TNG, de acordo com a foto que a gente viu. Mas não quer dizer que o artefato é da época da TNG. Pode ser da época do Kirk, sei lá. Pode ser alguma coisa dos Metrons, organianos. Pode ser do antigo Egito. Cara, toda semana, toda semana a Enterprise achava um tipo novo de Deus. É um Charlie X, né? É aquele das crianças lá da Cirenda do Poder, sabe? Que eu odiava aquele episódio. Ah, o que eu mais gostava era o Trelane. Será que eles vão encontrar o Trelane já adolescente? Não, porque Trelane é muito kill. Trelane é muito kill. Trelane é o kill mesmo. Kill demais. Mas é muita coisa super poderosa que tem. É Vídea. Star Trek adora uma coisa super poderosa. Aquele monstro que matou a taxa. O Deus de Star Trek V. É o famoso. Não tenho o que escrever. Bota um super poderoso aí e pronto. Como é que eles vão encontrar o Superman? Eu não acho que é o Superman agora, né? Porque a junção entre a Warner e a Farman ainda não rolou. Calma, tá? Mas, e aí, te deixa empolgado? Aliás, esse episódio vai estrear a série em abril. A pré-estreia, a premiere é em março. É, vai ter uma pré-estreia num evento em março aí do episódio. Por isso que tá saindo sinopse, foto aí de nave e tal, tá? Exatamente. Beleza, mas basicamente é isso. Estamos chegando e vamos cobrir, óbvio. E você que tá assistindo a gente, ficou empolgado com essa quinta temporada de Discovery, deixa seu comentário, já deixa o seu like, curte, compartilha, por favor, isso ajuda. Ah, é, eles também falaram que o Saru vai ter uma oportunidade da vida dele. Ah, é, vão tirar o Saru da série. E a Tilly vai estar no meio de intrigas. Será que ela vai pra sessão 31? Sei lá, a sessão 31 agora tá na academia, né? Mas, sei lá. Ou vai ver que decidiram tirar ela da academia, vão fazer outra coisa com ela na quinta temporada e ela não tá na série da academia. A gente não sabe, Luiz. Não sabe. Ninguém sabe. Ah, eu sei, mas é divertido a gente tentar descobrir. Muito bem. Muito bem, vai. Agora, eu quero que você tente descobrir qual é o script, qual é o roqueiro de Top Gun 3. Não, não é 4? Não, é 3. Ah, é o 3. Por que eu pus o 4 aqui? Não faço ideia. Porque, qual é? É, porque a Paramount confirmou que o Tom Cruise vai voltar a ser o tenente Pete Mitchell, a.k.a. Maverick, na terceira aventura de Top Gun. E parece que uns dois do elenco também voltam do último filme. Olha, meu amigo, conflito mundial não falta. Colocar ele pra uma missão e um conflito mundial, na boa, tranquilo. É roteiro, a gente tem isso desde a década de 60, a Guerra Fria, tinha sempre um roteiro de atividade, de espionagem, de alguma aventura num lugar perigoso. Não é difícil. Se você pegar alguém da década de 60, escreve isso rapidinho. Tô errado, Ru? Mas o problema é os dias de hoje, porque o Top Gun, o 2, eu quero dizer, não o 1, ele foi muito inteligente em explicar por que aquela missão tinha que ser feita por pilotos, porque eles deram todas as coisas de por que os drones, os coisos, não podiam fazer, primeira coisa. E segunda coisa, o Top Gun, 2, tô falando 2, ele tem um tema real. O tema é o espírito humano não quer ser substituído pela máquina. Eles deixam isso muito claro no começo do filme, quando o Almirante tá vindo impedir ele de testar o negócio, e conforme vai, e eles falando como é que vai ser a missão e ele provando que dá pra fazer, que o ser humano consegue fazer, ele chega pro filho do Gus e basicamente fala que ele tem que usar a força, porque é o que ele fala. É quase isso. Mas como é que você sabe o que tem que fazer? Não, você se sente, você sabe a manual que você tá fazendo sentido, é o Obi-Wan falando, use a força, Luke, tá? Ah, mas é quase isso mesmo. Existe um tema nesse filme, o tema de Top Gun 3 é, a Paramount tá quebrando, então bota o Tom Cruise no avião de novo, então não me faz esse filme. Se esse é o tema do filme, não me faz o filme. Agora, peraí, tem um ponto aí, tem um ponto aí, tem um ponto aí, Mr. Tom Cruise não vai aceitar fazer um filme com roteiro ruim, você conhece o cara, tá? Eu não tô falando isso. Tem um ou outro filme que ele fez que não são muito bons. É, quando ele trabalhou com Alex Kurtzman, teve um filme chamado A Múmia, que foi uma bosta, mas de qualquer maneira, raras exceções, ele tem filmes extremamente bons, eu não acredito que ele vai pôr a carreira dele em risco por causa da Paramount, entendeu? Aliás, você viu que a Meryl Streep falou pra Margot Robbie que o filme da Barbie salvou a indústria? Primeira coisa, o filme da Barbie fez um bilhão e quatrocentos, parabéns pra eles, que sucesso. Só que, quando o Spielberg falou pro Tom Cruise que o filme dele que fez um bilhão e tanto também salvou a indústria um ano antes, a mídia não deu atenção pra essa, né? Ah, deu, né? Falando que foi meio tóxico, é que o filme é Pênis Voadores no Ar, tá? Mas ok, voltando, né? Continuando, então, outra coisa... Ó, vamos lá, então, ó, minha opinião que você pediu, fechando a minha opinião. Minha opinião, eu não sei qual é o roteiro, mas se o Tom Cruise aceitar, acredito que vai ser um bom roteiro, que vai valer pela diversão e vai, com certeza, faturar 700 milhões. Então, essa é a minha colocação. Sabe o que eu quero ver nesse filme, se eles forem fazer? A Meg Ryan, porque a Meg Ryan, no extremo começo da carreira dela, era a esposa do Guzzi e a mãe do Rooster, que seria o filho, né? Meio que filho adotivo dele, basicamente, no filme. Então, traz ela pro filme, traz a Meg Ryan de volta, né? Ia ser legal. Mas tudo bem, vamos continuar. Luiz, você sabia que acabou de terminar a série da Marvel, da Echo, no Disney Plus? Então, eu vou ser honesto com você. Eu só fiquei sabendo disso nesta semana aqui mesmo, na sexta-feira, que você tá assistindo o vídeo na segunda, porque eu assisti uma resenha do menino Miguel Loquia. Então, você sabia? Sabia, mas é porque foi por acaso. Parabéns. Só você sabia. Só eu e o Miguel Loquia que assistiu. Ninguém na face da terra sabe que Echo tá passando. Na verdade, acabou, né? Cara, você sabe por que eu sei que ninguém tá nem aí? Porque eu pego o termômetro com os meus amigos, com os meus alunos. Só que é que no momento tu tá de férias, eu não sei dos meus alunos. Mas os meus amigos, quando tava a série da Wanda e do Visão... É, manda a pergunta, né? Eles não paravam de falar da série. Aí vinha a Locke e tal. E foi indo, e assim, alguém chegava. Ah, você viu que tá passando uma série da Miss Marvel? O que que é isso? Ninguém, ninguém. E eu conheço gente, hein? Ninguém chegou pra mim e falou, o que que é Echo? O que que é isso? Que diabo tá acontecendo? Na verdade, se eu tiver tempo nesta semana mesmo, eu ainda pego pra dar uma olhada. Mas não tô muito afim de assistir isso aí, não. Ah, eu não terminei Invasão Secreta. Também não. Eu não tenho a mínima vontade de ver a Echo. O que tão falando é que a coreografia tá sofrível e que a história... Pra começar, o rei do crime sobreviveu a um tiro na cara, com uma cicatrizinha no olho. Eu não sabia que se eu desse um tiro no teu olho, tudo que acontecia com você era uma cicatrizinha no olho. Eu não sabia. Eu pensei que você morria, mas tudo bem. Eu achei. Posso tá errado, né? Tudo bem. Mas tudo bem. Então vamos lá. Falando nisso, vai, roteiro. Antes de Star Wars, antes de Star Wars, Aquaman conseguiu chegar em 340. Eu achei que ele ia morrer ali em 300 e pouquinho. Parabéns pra Aquaman. Não, Aquaman. Parabéns pra Aquaman. Não vai passar muito nisso. Não, não vai. Se der, chega nos 400, mas é difícil. Tá chegando perto do Indiana Jones que é 380. É, mas o Indiana também ficou num prejuízo terrível. Não. Primeiro, o Indiana teve um orçamento de 300, Aquaman tem um orçamento de 200. Aquaman ainda tá dando um prejuízo sem tamanho pra Warner, mas não é o mesmo prejuízo que, por exemplo, The Marvels, que tinha um orçamento de 275, deu fazendo uma bilheteria de 200. É um prejuízo, mas é um prejuízo contido. É um grande prejuízo, mas não é o mesmo prejuízo que a Disney levou, tá? Mas ó, sabe o que eu acho? Eu acho que se eles tivessem, se o James Gunn tivesse ficado anunciando que o universo criado lá pelo Snyder no começo tava morto, talvez esse filme teria chegado lá em 400, 500? Talvez. Talvez, se eles não tivessem, porque eles aceleraram muito as coisas. Eles não deviam ter anunciado que o James Gunn tava fazendo um novo filme de super-homem que ia rebutar tudo. O Henry Cavill fala, voltei a ser o super-homem e na outra semana não, não voltou não. Deixa ele falar e fica esperando esse filme, fica vendo, será que vai ter cameo do Henry Cavill? Eu concordo, o que eu penso é, os caras que põem a mão no bolso pra pagar as contas não tão nessa parte, viu? Porque se você é o cara que tirou o dinheiro do bolso, você fala, meu, pera, vamos fechar aqui uma porta, sabe? Fecha uma janela do Windows pra depois abrir outra. Eles ficam abrindo janela de Windows, sabe? Que fica aquele monte de janela aberta e não resolve nada, fica tudo em aberto, cara. Então, putz, perdem dinheiro demais, meu, perdem muito dinheiro, perdem. Bem, pra fechar, vamos falar de Star Wars, porque... Mais dois filmes, mais dois filmes. Do mesmo jeito que Star Trek tá numa loucura de quatro filmes, do mesmo jeito que Star Trek tá numa loucura de quatro filmes, Star Wars também tá numa loucura de quatro filmes, tá? Por quê? Porque eles anunciaram o filme do James... do Mangold, que é o mesmo diretor do Indiana Jones 5, que seria se passar no passado de Star Wars, que eu duvido que vá acontecer. Esse filme não vai rolar. Não, depois do Mangold ter bombado com o Indiana Jones, esse filme não vai acontecer. Anunciaram, certo, o filme do Dave Filoni, que dizem que vai ser uma adaptação de Herdeiros do Império e continuando a série da Soka, e parece que deram uma pausa, e aí começou a controvérsia do filme da Rey, né? Exato, então eu acho que o dinheiro vai pro filme da Rey. Então, o que eu escutei é que... Mas só fecha o raciocínio. O quarto filme é Mandaloriano com Yoda, né? É, com o bebê Yoda. O bebê Yoda. Então, o que que acontece? O que eu escutei, assim, né, é o seguinte que eu escutei por aí. Tem um comitê, tem um comitê meio que supervisionando a Lucas Jones, tá? E que foram propostas duas ideias de script pro filme da Rey, e que as duas ideias foram vetadas pelo comitê, e que eles estavam tentando cortar o orçamento do filme da Rey também, diminuir a perda. Será que incomodou muito as pessoas que assistiram? Você entendeu, né? Estou aqui pra incomodar, né? Dizem que aquela entrevista, que estão falando que aquela entrevista que a Xaminha Obeixinói deu pra CNN, falando que já era a hora de uma mulher assumir o comando da franquia, sendo que a Kathleen Kennedy manda na franquia 12 anos, certo? Que já era a hora de fazer isso, e falando pra Márcia Lucas que co-fez Star Wars 77 com o Lucas, sei lá, ela nunca existiu. Dizem que aquela entrevista foi feita exatamente para fazer com que eles não pudessem tirar, cortar as asinhas dela no filme da Rey. Que eles fizeram aquilo pra fazer as pessoas falarem do filme, e eles não poderem tirar o orçamento do filme que eles estavam querendo cortar porque eles não gostaram das ideias. E ó, eu escutei que o script era esse, ó. Uma das ideias propostas é que a Rey está treinando a filha dela com o Kyle Lorraine. Não, agora ela não recebeu nenhum treinamento na vida, agora ela tá treinando alguém. Não, ela meio que foi treinada pela Leia, mas de onde vem a filha? Porque tudo que a do Kyle Lorraine tiveram foi um beijo, né? A não ser que alguma coisa que a gente não viu em tela aconteceu. Aí falaram que, na verdade, ela foi engravidada pelo fantasma da força do Kyle Lorraine. Ó! Deus do céu, não, me mata se isso for verdade, tá? Mas ok. Mas tudo isso pra não ter um pai, né? E aí, então, a filha dela seria a escolhida que traria o equilíbrio pra força numa batalha contra o Darth Plagueis. Pra quem não sabe, o Darth Plagueis é o cara que treinou o imperador que ele conta a trajeta. Você já escutou a história de Darth Plagueis The Wise que ele fala lá pro Anakin no episódio 3? Então seria isso. Dizem que essa ideia foi rejeitada. Também tinha uma segunda ideia que seria a Rey com o Finn, né? Que é o John Boyega, certo? Numa aventura espacial aí dos dois que também foi rejeitada. Eu até prefiro mais essa aventura entre eles. Eu acho que o John Boyega foi um dos caras que mais foi... Se deu mal. Se deu mal nessa nova trilogia. Porque o cara tá no primeiro pôster do primeiro filme segurando o sábio do Luke Skywalker. Se achando que o cara vai assumir a liderança da franquia. O que eu não tenho nada contra o Rey ter assumido. Eu gosto daquele filme. Pra ele ser basicamente descartado no segundo filme como um alívio cômico. E no terceiro filme ele estava lá. Né? Exato. No terceiro filme. Qual é a jornada do Finn e do Paul no terceiro filme? Eles estavam lá. Essa é a jornada do Finn e do Paul. Como é que é o nome do Paul? É o Paul? Eu gosto daquele nome. Ah, o Paul Dameron. Paul Dameron. Putz, que belo ator. Que belo desperdício. O Dameron é o pai, ele interpreta, eu esqueci o nome do ator. Mas ele interpreta o pai, né? O barão lá. Não, o barão não. O Atreides. É, o Atreides. É o Atreides. É o pai do Muad'Dib. É, o pai. É, então. Ele é fantástico. Ele é verdadeiramente fantástico. Ah, tô falando de Duna agora. É, ele foi pra Duna. Ele é verdadeiramente fantástico. Mas de qualquer jeito, esse seria os dois... Oscar Isaac. Oscar Isaac. Oscar Isaac. Obrigado. Essa produção aqui, Oscar Isaac. Ele é maravilhoso, esse ator. Certo? Mas ok. E aí, o que que acontece? No meio de toda isso, de toda a sincronista, uma menina chamada Death Star Wars Girl, que é uma youtuber até que grandinha de Star Wars, achou uma entrevista da Xaminha Obeixinói, que a gente já comentou aqui, falando que ela faz os filmes para lutar contra o patriarcado e que ela não só quer, como ela gosta de fazer homens se sentir desconfortáveis. Olha, eu vi, e essa entrevista dela falando começou a sair no jornal nos Estados Unidos. No jornal, não é tipo mais gente de YouTube comentando e WhatsApp. O negócio meio que pegou, pegou ar, né? Pegou o ar, e de repente, no meio disso aí, sai num site, no site oficial de Star Wars, que a próxima aventura cinematográfica é do Jon Favreau, com o Mandaloriano e o Bebê Yoda estrelando. Quer dizer, tudo aquilo que o próximo filme era a aventura da Reykjavik, foi em três linhas, cortado pela Lucas Filmes. Pela Lucas... Eu acho que foi a Disney que fez isso, né? Eu também acho. E aí você tem agora, o mais provável, na minha opinião, é o Mandaloriano com o Bebê Yoda. Olha... Vamos lá, dos quatro filmes, nós achamos que em Star Trek, dois vão sair, tá? Sessão 31 e algum... Sessão 31 vai sair, que eles vão começar a gravar agora em março, abril. E o filme do Tobi. E agora, vamos lá, temos quatro filmes de Star Wars. Desses quatro, eu não acho que saiam dois. Eu vou apostar no Mandaloriano. Olha, se realmente o que estão falando é que o Mandaloriano, o Jon Favre, negociou diretamente com a Disney, não com a Kathleen Kennedy, pra ele poder seguir. Porque o que dizem é que a terceira temporada, tanto a série do... Ó, o que dizem é que quando saiu a segunda temporada do Mandaloriano e foi um super sucesso, a Kathleen Kennedy e o grupo de... E os, né, os macacos voadores dela, vieram pra cima, certo? E meio que assumiram todas as produções do Jon Favre. Tanto que você não viu uma entrevista do Jon Favre sobre a terceira temporada. Cara, ó, você vai lá no Disney Plus... É, vamos lá, fácil. E o Leo Gil, né, pra mim? Você acha making off da primeira temporada do Mandaloriano com o Jon Favre, da segunda temporada ele falando como foi... Você não acha nada do Jon Favre na terceira temporada? Nada! E nem entrevista... A partir do momento que termina a segunda temporada de meeting a Gina Carano, você não sabe nada. Aí os rumores, os vazamentos, eles falam que ele foi afastado das produções, que ela tirou muito do poder dele, deu pro Dave Filoni, e que eles, ela e o Dave Filoni, planejaram como é que ia seguir pra frente. Que ele foi meio que tesourado. Não dá pra fazer um paralelo entre Alex Kurtzman e Terry Matalas? Tipo assim, na hora que ele for receber os elogios pro Picard terceira temporada, também vamos abafar esse negócio, entendeu? Se não é o elogio pro Kurtzman é melhor não ter elogio, se não é o elogio pra... Pra Kathleen Kennedy é melhor não ter o elogio, então. É muito parecido a forma de trabalho desses dois. Eles deviam fazer uma nova empresa entre Alex Kurtzman e Kathleen Kennedy. Você imagina o que ia sair? Ia ser interessante. Imagina os filmes que iam sair. Mas de qualquer maneira, a brincadeira aqui que estão falando é que a negociação pro Jon Favre voltou, e o Jon Favre não é funcionário do Lucas Filmes, tá? Ele é um cara, ele é terceirizado, é um cara contratado para projetos. Funcionário do Lucas Filmes é o Dave Filoni. E ó, eu gosto do Dave Filoni, eu gostei da série da Soca, e eu acho que o filme do Dave Filoni, Os Herdeiros do Império, vai sair. Porque é o caminho que tá indo. Dizem que, as aguias, eu tô bem em más línguas. Dizem que as más línguas colocaram que o Dave Filoni saiu do campo Jon Favre pra ir pro campo Kathleen Kennedy porque ela prometeu pra ele que o filme dele sai. Que isso é, o filme Herdeiros do Império que ele quer fazer sai. Isso que falaram, tá? Se é verdade, se não é, não sei, não conheço. Não fui até Los Angeles conversar com ninguém, tá? É o que estão falando por aí. E que agora o Jon Favre vai ter a chance de contar a história que ele realmente queria contar na terceira, quarta temporada do Nando Valoriano que foi sequestrada nesse filme. Resumindo pra encerrar, falamos pra caramba. O que você acha que sai? É isso que eu sei. Eu acho que se eles anunciaram desse jeito deve sair o filme do Jon Favre e eu acho que o do Dave Filoni também sai. Não acredito que o James Mangold sequer trabalhe de novo com a Lucas Filmes. Não acredito. E esse filme da Rey não tem script e já tá saindo errado. A diretora já provou que não conhece Star Wars e ignorou todas as contribuições de todas as mulheres que estevem em Star Wars nos últimos 30 anos. Porque eu sou a primeira a fazer isso. Ignorando toda a contribuição de todas as mulheres maravilhosas, criativas, geniais, que trabalharam com Star Wars até hoje pra colocar a coroazinha na cabeça dela. Fã não gosta disso. Fã não gosta disso, tá? Os fãs raiz, quando vê os caras, os heróis deles sendo menosprezados, jogados de lado, falando olha, então, eu sou a primeira mulher a trabalhar com Star Trek. Mas e a DC? E a DC nunca existiu? Se alguém falar isso, alguém chega e fala mas peraí, e a DC, amigo, sabe? Fã não gosta disso. Esse filme começou errado. Tá totalmente errado. É, então. É isso aí, gente. Mas eu acho que chega, né? Falamos demais, falamos demais. Olha, se você chegou até aqui, cara, muito obrigado, tá? Compartilha esse vídeo e deixe seu comentário. Porque o comentário a gente sempre lê e responde. Pode procurar, tá bom? E obrigado pela audiência. Vamos até o próximo. Quarta-feira estaremos juntos. Tchau, tchau. É isso aí. Falou, galera. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto